E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft aqui para o canal E nesse vídeo aqui pessoal estaremos continuando a nossa série A Procura do Lick, a terceira temporada Então hoje a gente vai fazer mais alguns avanços aqui na série né, no nosso objetivo de encontrar o Lick Então antes da gente começar aqui as nossas aventuras de hoje, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui agora E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E também apertar aqui no sininho para você não perder nem o próximo vídeo que sair Então vamos começar aqui agora e vamos nessa Então galera sejam todos vocês aí muito bem vindos ao segundo episódio da nossa temporada aqui E olha só, aqui foi o lugar que a gente dormiu no primeiro vídeo né, no primeiro dia E cara, funcionou bem pelo menos esse esconderijo, tá tudo ótimo Mas então para o episódio de hoje eu estou precisando urgentemente de pegar materiais de construção para a nossa casa Como vocês devem, inclusive não só para a casa como também para as nossas ferramentas E galera para quem não sabe o que está acontecendo Essa daqui é uma série de A Procura do Lick Que a gente tem que procurar o Lick que para quem não sabe também é uma maldição do Minecraft E tipo assim, nunca foi provado pelos desenvolvedores que o Lick existe mesmo Mas diversas vezes aí eu e outros jogadores de Minecraft já viram coisas muito estranhas acontecendo E muita coisa tem a ver também com esse objeto que a gente está vendo aqui Inclusive eu nem deveria ficar perto disso cara, para evitar maiores problemas né Mas tudo bem galera, precisamos então pegar muito material aqui de construção Porque a gente está no começo da série E a gente tem que escolher também o lugar que vai ser a nossa casa Então olha só, eu nunca tive uma casa no topo de montanhas na série de A Procura do Lick E talvez seja uma boa galera, a gente fazer uma casa no alto Nossa caraca, eu não acredito Olha o que eu estou vendo Olha, parece muito com uma cruz também Mas aquilo ali não é uma cruz totalmente, pelo menos Tá galera, vamos parar de pensar nisso E vamos começar a trabalhar aqui então, pegar alguns blocos E aí a gente já pode mudar dessa caverna Que foi o lugar que a gente escolheu para passar a primeira noite Escolheu não né, o lugar que deu para passar a primeira noite Então vamos começar aqui Vou pegar algumas pedras E a gente vai mudar aqui dessa caverna galera E antes de tudo também eu queria pegar comida Então eu já vou deixar também guardado ali no baú algumas coisas importantes Eita, caraca que susto O problema dessa série é que tudo que acontece a gente fica preocupado Sabe, de ser alguma coisa a ver com o Lick Mas tem vezes que acontecem coisas estranhas mesmo galera Então vocês vão ver aqui na série como as coisas funcionam E outra coisa também que eu queria lembrar vocês aí É que a gente tem uma meta de 3 mil gosteis nesse vídeo Para eu saber que vocês estão gostando da série E que vão querer um novo vídeo Assim que a gente conseguir bater essa meta Então olha, se a gente bater 3 mil likes vai ter vídeo novo de A Procura do Lick Ok? Então tudo bem galera, eu já peguei aqui 24 pedras Na verdade eu deveria pegar mais Mas está complicado aqui porque essa picareta demora muito gente E pelo menos também a gente conseguiu pegar aqui alguns carvões E carvão vai ser bom Carvão é ótimo para a gente poder começar a série aqui Então vamos lá Eu acho que já está mais tranquilo Vamos pegar Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar os itens aqui nesse baú E a gente vai procurar por algum lugar Para a gente fazer a casa E aí quando a gente voltar A gente olha como estão as coisas aqui Porque eu acho que vai ser melhor Então vamos guardar aqui Olha só, tem couro Vou guardar as comidas principalmente E também o carvão né Eu não vou guardar Os pães eu vou levar comigo Eu não vou guardar eles É, por nossa segurança Inclusive também já vou fazer aqui As nossas, como chama? Os nossos Ai não tem madeira Ai caraca eu esqueci de pegar madeira Tá, tudo bem A gente vai ter que procurar um lugar com uma espada de madeira O que não é muito aconselhável né A gente sabe disso Mas tudo bem galera Vamos olhar o lugar aqui Alguma montanha Que a gente possa fazer a casa Inclusive Eu acho que seria bacana em uma dessas montanhas Aqui na nossa frente Olha Talvez ali Ou aqui em cima Só que ali em cima eu acho que é muito perto Caraca Tem uma vila aqui Nossa Vamos lá dar uma olhada na vila Quem sabe não tem nenhum item bom Deixa eu só pegar aqui algumas madeiras Pra caso Seja necessário né A gente pegar essas madeiras aqui Então Vou pegar aqui só quatro Por segurança mesmo galera Bom Tudo bem Ok Vamos chegando ali Caraca Eu juro pra vocês que eu não tinha visto Essa vila aqui do lado Olha Vila é muito bom Mas tem que ser uma vila boa Com itens aqui Porque senão não vai adiantar em nada Caraca Não tá nem carregando aqui Vamos esperar carregar Eita Nossa não É porque não carregou ainda galera Ok depois Caraca olha só Depois de ter carregado aqui A gente consegue ver A casa Como chama isso aqui A casa do ferreiro Vamos ver se tem algum item aqui dentro Nossa não tem nenhum baú mano Ah que pena velho Eu queria tanto pegar algum item daqui Ai mas tudo bem Pelo menos outra coisa boa É que aqui vai ter comida pra gente Pelo menos eu acho que vai ter Deixa eu ver Olha só tem comida aqui Nossa ótimo gente Tem aqui muita coisa plantada Vai ser ótimo então pro começo aqui A gente não preocupar tanto com comida Deixa eu pegar aqui alguns trigos Inclusive vai dar pra fazer mais pão Aqui pra gente Bom Como não tem nenhum item aqui no ferreiro Vamos voltar lá pra casa Porque a gente não pode perder muito tempo aqui Mas foi interessante da gente descobrir Que aqui tinha alguns itens já pra gente Na verdade não tinha alguns itens Tinha comida pra gente Que também comida é um item Mano Eu vi uma coisa vermelha ali Ah não Fala que foi algum bug Ou então alguma coisa da minha cabeça Tá enfim Se vocês tiverem visto Comentem aqui Se não tiver nenhum comentário Eu vou saber que foi uma coisa da minha mente Que criou isso aqui Coisa da minha cabeça Ai acabou que a gente não achou a casa O lugar da casa também Tá mas uma coisa por vez Galera vamos aproveitar Vamos reforçar aqui as nossas coisas E vamos com calma Pra gente não fazer bobagem Logo aqui no começo da série Então tudo bem Vamos guardar aqui tudo Vou deixar Vou pegar meus itens aqui Vou deixar também O que eu posso deixar Deixa eu ver Vou fazer aqui já os pães Vamos aproveitar Fazer os pães aqui E vou deixar os itens aqui também Aliás vamos fazer tudo aqui galera Vamos aproveitar Fazer tudo de uma vez Olha só Fazer espada de pedra Pelo menos Que a gente tá muito necessitado Vou fazer aqui alguns gravetos Espada de pedra Fazer também picareta de pedra Fazer também aqui Deixa eu pensar velho Vamos fazer Pães a gente não vai precisar né É eu acho que É tá bom né Enfim A gente já tem Bancada de trabalho né A crafting table E também a gente já tem É só falta aqui então Machado Vamos aproveitar aqui então E fazer esse machado Ok galera Vamos então guardar agora os itens Pera aí Por que que tá sem item no meu baú Caraca Mano eu tenho certeza Que eu coloquei aqui Meu Deus do céu Mano sumiu todos os itens Tá funcionando o baú Como assim Será que eu deixei cair em algum lugar Mano não é possível Não não tem como eu ter deixado caído Eu lembro de ter deixado isso no baú A não ser que eu tenha colocado em outro baú Mas Não tem outro baú Eu só fiz um Será que tá com algum problema Não pode ser velho Eu acabei de colocar os itens aqui Cês viram no começo do episódio galera Eu coloquei carvão Coloquei também um monte de comida Que eu tinha achado Meu Deus E agora Esse barulho de zumbi também aqui perto Que não tem zumbi nenhum aqui Mano O que que aconteceu Eu quero entender agora Sério Eu tô preocupado Eu queria entender muito O que aconteceu agora Tudo bem galera Se vocês tiverem alguma ideia Do que que Não é possível Isso aqui deve ter caído Carvão e comida Não é possível Não tem como ter caído também Porque Ai velho Começou galera Começou 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 Enfim Mais uma vez Estamos sofrendo Coisas sem sentido Aqui no Minecraft E galera Já tá ficando de noite aqui também E Vai ser complicado Ficar vivo aqui lá fora Mas se vocês tiverem alguma ideia Do que pode ter acontecido Com meus itens Olha só Não tem nada aqui Eu não Não tem nada embaixo do baú Eu só coloquei o baú Porque se tivesse um funil Embaixo do baú Ele poderia sumir com os itens Mas não tem nada aqui embaixo Inclusive eu vou gastar Essa crafting table aqui Pra Essa Essa crafting table Não Essa picareta aqui Pra vocês verem Olha só Não tem nada aqui Não tem explicação Pra isso ter sumido Enfim galera Enfim Enfim Vamos finalizar o episódio por aqui De noite Não tem como a gente jogar Na verdade tem como Mas Não é uma coisa muito legal Por causa dos Problemas Que acontecem aqui Enfim Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Então o episódio Até aqui agora Aconteceu essa loucura No final Mas pelo menos Tá tudo bem Comida a gente consegue Pegar de novo E carvão também A gente consegue Mas que foi estranho Foi estranho Muito estranho Não sei se tem a ver Com aquela coisa vermelha Que a gente viu também Que foi exatamente Do lado da cruz Do Rick Mas Enfim O que eu sei É que meus itens aqui Estão desaparecidos E Enfim Não tem nada mais Que a gente possa fazer A não ser procurar por aí Mas agora Não tem nem como Fazer isso Mas enfim Vamos finalizar então O episódio por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Galera Não se esqueçam Da nossa marca De 3 mil likes Pra gente bater aqui O objetivo E Assim que a gente conseguir Vai ter a continuação Aqui da série Então A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou família E Fui E aí E aí E aí